Essa região aqui tem muitos carimpeiros, inclusive o nosso território está daqui para lá, dois quilômetros só do limite. Eles estão aproximando mais essa exploração de ouro que nós estamos passando aqui. Na entrada da comunidade do Sarapó, a gente tem uma comunidade que é hostil, que usava ilegalmente o território, com caçadas, com retirada de madeira e já havia indícios de que eles queriam começar a explorar ouro. E, recentemente, o Sarapó ficou muito preocupado porque ele viu ao redor do território, nesses últimos três anos, uma presença muito grande de garimpos. E o Sarapó, então, intensificou o processo de vigilância aqui no entorno. Estamos continuando essa luta para evitar a entrada de garimpeiros e mineração, principalmente. É proibido entrar mineração dentro do território. Através do Bolsonaro, eles querem legalizar a questão de exploração de minério e exploração de ouro. Falta aprovar essa lei, né? PL 191. Agora, se aprovar aí, vai acontecer guerra. Quando a gente entrou nesse movimento de expulsão de madeireiro e o pai faleceu, em 2013. E nós falamos pra ele, Sarapó, agora você tem que ter firme. Seu pai foi embora, agora nós vamos lutar. Tu tem que lutar agora. Então, a partir daí, ele levantou. Papai morreu, agora eu vou conseguir proteger nosso território. A gente pensou estratégia para fazer a questão de guarda, a questão de área de proteção. O nosso território é 530 mil hectares. O que a gente pensou? Nós temos que morar no limite. Quem não pode morar aqui no meio? Porque o nosso inimigo está aproximando. Então, bora cercar com área de proteção. A partir daí, a gente tem que criar área de reflorestamento. Pequena roça, agrofloresta. Tá dando certo pra nós dessa maneira. Então, nesse sentido, a gente foi reforçado através do Sarapó. Contei pra mamãe porque o papai morreu tão cedo. Ela pensou, né? Rapaz, o cara deu esse peixe pra ele. Dois tambaques grandes, né? Aquele cara, o branco, né? Ofereceu esse peixe pra ele. Comeu tudo. Quando à noite, né? Ele gritou. Grito forte. Alto, né? Quando ele morreu, ele vomitou pela boca só sangue. A morte dele não é normal, não. Viseram outra coisa com ele aí. Aí falaram pra mim, rapaz, o que aconteceu com teu pai? O Sarapó, ele já estava há quase dez anos em programa de proteção. A gente não consegue entender por que esse programa de proteção já não havia tomado medidas enérgicas pra evitar com que os agressores se aproximassem e os agressores continuassem cometendo ilícitos dentro do território e no entorno do território. Essa omissão, essa ausência do Estado na proteção, coloca os povos e comunidades numa situação de vulnerabilidade ainda maior. O que a gente tem percebido também é que nesse último governo, que é o governo do Bolsonaro, é um apoderamento dos agressores. É como se eles sentissem como se nada pudesse acontecer. Nós estamos aqui caminhando pra onde é esse portamento do Sarapó. Sarapó vive! Toda noite ele fala comigo, toda noite. Tá no meia-noite, alegre, né? Me abraçava assim, né? Meu espírito, pra onde tu vou, eu tô contigo. Tu tem que olhar pra frente. Quando você chega de Mangueira, tu tem que falar pro parente. Tu vai dar a licença pra mim. Pó vive! Eles falaram comigo, nessa noite, né? Mas quando a gente vai chegar perto dele, a gente fica em silêncio. Fica a queda do Tino, em plantar. Aí... Aí sempre ele... É... Fala comigo, toda noite. É isso. O Sarapó foi embora, mas deixou fruto. Então nós vamos conseguir esse caminho. É isso. 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 O que é isso?